Eu submeti esse meu novo romance, que está pronto, eu estou já no sexto tratamento, àquilo que uma escritora inglesa chamava de leitor comum. O leitor comum, que não é o crítico literário, que não é editor, não é revisor, é o leitor comum. E Virginia Woolf, o nome dessa escritora inglesa, tem esse livro, que vale a pena vocês lerem, chama-se O Leitor Comum. Então, eu submeti a um leitor comum. E ele chega em um determinado momento da leitura e me escreve, você é uma pessoa má. Que horror, que horror tudo isso que você escreveu. E, na mesma semana em que ele me escreveu isso, eu estava vendo um filme sobre um campo de concentração, um filme quase documental sobre um campo de concentração alemão, na Polônia. E minha mulher, de repente, disse, não, eu não aguento mais. É possível que exista tanta maldade? E, quando ela disse isso, assim, doeu, porque eu disse, puxa, será que ela vai conseguir ler meu romance? Ela vai perguntar, é possível que haja tanta maldade? Sim, é possível. E é possível que a gente crie tanta maldade? Sim, sim, é possível. Então, quando eu vejo, assim, por exemplo, as grandes transgressões, os grandes crimes, eu sempre penso, eu sempre penso e sinto compaixão, porque sinto que nós somos capazes de tudo, de que o ser humano é capaz do melhor e do pior, do melhor e do pior. E que um bom caminho para isso tudo que é mal e que é bom é ser transformado em criação. E aí, esse meu leitor diz, felizmente, toda essa sua maldade se transformou em arte. Eu não sei que tenho em mim, não sei se verdadeiramente tenho em mim toda essa maldade. Eu sei que é necessário, às vezes, que, como escritor, você mostre uma realidade que é muito dolorosa. que é uma realidade em melhor e e eu wow